Fala pessoal do Portal do Gremista, passando aqui para a gente falar sobre uma estrela do futebol internacional que o Grêmio cogitou e chegou a ter interesse que poderá vir para o Brasil e não mais para o Grêmio. Antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal do Portal do Gremista, curtir este conteúdo, compartilhar, comentar e apostar na KTO. Você faz a sua aposta esportiva na KTO com o POM Gremista. Bom pessoal, o jogador a qual me refiro é o Alex Sanches, o chileno de 34 anos que estava no Olympique de Marseille e atualmente está sem contrato e esse jogador vem sendo especulado aí por equipes do Brasil como o Santos, como o Atlético Mineiro e como o Corinthians. Segundo informações ele pediu mais de um milhão de reais por mês para essas equipes e também um contrato até 2025 e é esse o jogador que o Grêmio tinha interesse naquela época que havia a indefinição em relação ao Soares, cerca de algumas semanas atrás. Como o Soares ficou no Grêmio, o Grêmio acabou desistindo da contratação do Alex Sanches por ser um jogador muito caro e ele por estar sem contrato está livre no mercado e alguns clubes brasileiros têm interesse na contratação do jogador e aí não será surpresa se o Grêmio tomar esse chapéu, entre aspas, desses três times. É uma coisa que há de se lamentar porque ficou definido que o Soares o ano que vem provavelmente não jogará mais no Grêmio, ele sairá em dezembro, né? E aí o Grêmio há expectativa e temos essa informação de que o Grêmio trabalha com a contratação, né? O Grêmio vai querer contratar um jogador de renome e de potencial qualidade que tem o Soares, né? Um renome grande e aí o Alex Sanches poderia ser esse jogador, lembrando que o Alex Sanches poderia ser contratado pelo Grêmio mesmo após o término da janela de transferências que já acabou, né? Porque o Alex Sanches não tem contrato, ele não está com nenhum time vinculado a nenhum time e aí ele poderá não só vir ao Grêmio, não só poderia vir ao Grêmio como poderá vir ao futebol brasileiro, será uma pena que se ele venha porque seria um nome provavelmente especulado para o Grêmio no próximo ano, né? No final desse ano, no início do próximo ano, quando o Soares deixar o Grêmio, que é o provável que aconteça, tá? Pessoal, gostaria de pedir a opinião de você sobre o Alex Sanches, descrevam aí, deem palpites de outros nomes que vocês gostariam de ver com a camisa do Grêmio, se não for agora para o próximo ano, né? Para substituir o Soares, caso o Soares saia, gostaria também que vocês curtam esse conteúdo e se inscrevam no canal do Portal do Grêmio, porque tem muita informação a respeito do Grêmio, a respeito de contratação e a respeito de tudo mais que envolve o Tricolor. Um abraço e dá-lhe Grêmio. Agora ficou muito mais fácil para os Grêmios ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.